A herdeira Então aquela mania tá de vida A vida dá-lhe muitas faltas Eu peguei a minha dívida Isto é tudo o que tu precisas para acabar com o teu irmão Jogando a nobreu Mais forte Seu benefiante, Madre Mais cruel Que a Deus lhe bendiga, meu amigo A história do mal Para começar uma vida nova Um grupo de freiras entrou no bar e a seguir houve um tiroteio Muito bem que não vê o que a tira para aquele tanque Puxei E eis que voltamos a encontrar-nos Luz, não faças isso Luz, estou aqui A herdeira Nova temporada Amanhã Na TVI